A reunião conjunta das comissões técnicas da Assembleia Legislativa foi aberta pela deputada Flora Isabel, presidente da Comissão de Fiscalização, Controle, Finanças e Tributação e relatora do orçamento. Inicialmente, foi votado e aprovado o orçamento geral do Estado para o exercício de 2017, com aumento de mais de 7% para todos os poderes. Missão cumprida, acabamos de votar o relatório do orçamento para 2017. Teve um trabalho muito grande durante todo esse período, mas conseguimos fazer interlocução com todos os deputados, com as emendas dos deputados, a interlocução com todos os poderes aqui no Estado do Piauí. Estamos apresentando um aumento, um incremento de 7,36% linear para todos os poderes. está acima um pouco, acima da inflação, a inflação que está orçada em 6,4%. Então, missão cumprida. Isso é bom para a Assembleia, a comissão cumpriu o seu papel, a comissão de finanças, agora vamos para o plenário aqui dessa casa. Por solicitação dos servidores públicos estaduais presentes aqui na reunião conjunta das comissões técnicas, foi retirada de pauta a PEC de número 93, oriundo do poder executivo, que prevê o não aumento salarial dos servidores de todos os órgãos por um período de 10 anos. Os representantes do governo argumentaram que a necessidade da medida é alternativa do Piauí para evitar crises, como dos demais Estados brasileiros. Na verdade, essa PEC, ela visa encontrar formas para que nós possamos conter gastos garantindo que o Estado possa atravessar esse momento de crise. Nós estamos buscando outras alternativas. Nós vamos observar todas as emendas que foram apresentadas, o secretário de governo vai estar aqui presente também, e nós vamos discutindo e negociando ponto a ponto. Nós estamos, inclusive, aqui com a emenda, que foi fruto de uma conversa também com algumas categorias, que propõe de forma positiva que os servidores terão reajuste, e esse reajuste será observado ou o cálculo do INPC, ou então o crescimento da receita. Essa emenda já está aqui assinada por alguns parlamentares, nós estamos coletando as assinaturas e vamos estar apresentando como alternativa. O governo precisa que a PEC seja aprovada esse ano. Trata-se de ajustar com a nossa própria iniciativa ou de ser ajustado pelos fatos, pela realidade, caminhar para a situação do Rio de Janeiro, que tem uma despesa projetada para 2017 de R$ 64 bilhões e uma receita de R$ 43 bilhões, um desajuste estrutural completo. O governador Aditon Dias quer evitar o pior para o Estado do Piauí, e isso existe ajustes na despesa e na previdência. Os deputados Aluísio Martins e Robert Rios apresentaram emendas à PEC 93, subscritas pelos deputados Juliana Moraes Sousa e José Hamilton, que exclui os militares do congelamento salarial e permite os poderes destinar os recursos do orçamento com liberdade total de aplicação. A primeira emenda tira a força policial desse engençamento. Os policiais militares, policiais civis e a gente do orçamento ficam fora dessa lógica. Estamos apresentando uma outra emenda que diz o seguinte, já que os poderes estão proibidos de receber repasse suplementar do governo, que eles possam dispor livremente do seu orçamento. Então, aquilo que o poder do xero público receber, que eles possam dispor, se houver sobra de caixa deles para contratar, que ele não seja proibido de contratar. Foi retirado de pauta também as alterações da Previdência Estadual e foram aprovados ainda 13 projetos de lei, incluindo reajuste dos vencimentos para bombeiros e policiais militares e a realização de cirurgias bariátricas custeadas pelo governo do Estado, como explica o autor do projeto. As pessoas de baixo poder aquisitivo têm tido muita dificuldade em conseguir a possibilidade de fazer a cirurgia. Se é uma cirurgia que requer uma assistência psicológica, um acompanhamento, antes e pós-cirurgia. Então, agora o Estado fica autorizado a fazer a contratualização para que haja uma maior possibilidade de atender o número maior da população.